E aí amigos, no vídeo de hoje eu trago uma lista com 8 séries turcas de casamento forçado. Mas antes de ir à lista, inscreva-se no canal, e ativa o sino de notificações, para que o YouTube te envie os vídeos novos do canal. Link para ver as séries no primeiro comentário fixado, beleza? Agora sem mais delongas, vamos à lista! Vamos começar com a série turca, a filha do embaixador. Na série Nari, é a filha de um embaixador turco, o que justifica o título da série, Nari se apaixona por um homem chamado Sankar, um homem simples, filho de um humilde camponês. Nari e Sankar acabam se casando pela força do amor que os une, mas algo acontece, e eles acabam se separando, passando longos 8 anos sem se ver. Nari teve uma filha com Sankar, durante o casamento, embora Sankar desconheça a existência da menina. Depois de usar uma faca para ameaçar seu próprio irmão Eikin, Nari foge com sua filha para Turquia para encontrar Sankar, e dar-lhe a criança para que ele possa cuidá-la e a proteger. A série acompanha um enredo melodramático típico tradicional que soube valorizar muito bem o amor juvenil entre Nari e Sankar. Mas também se desenvolve um triângulo amoroso, temos um vilão bastante misterioso e laços familiares. A história possui uma estrutura intrigante que se caracteriza pela criação de um ambiente que digamos um pouco misterioso, mas que gradualmente vai se revelando por meio de algumas narrações de fatos precedentes ao longo da história. O Noivo Perfeito Em O Noivo Perfeito, Melik é uma jovem que mente para sua própria família na Alemanha sobre o trabalho que ela faz. Ela também mente sobre sua casa e seu noivo de nome Memem. Memem é médico. Quando sua família chega à cidade de Istambul, ela pede a Memem que seguisse seus desejos de não expor suas mentiras para sua família. Embora a série tenha apenas oito episódios, O Noivo Perfeito é uma minissérie turca excelente para indicação, com uma comédia romântica cativante. E o casal principal se dá super bem. Confesso para vocês que deixou-me com aquele gostinho de quero mais um pouquinho, embora pudesse haver mais outros episódios da série. Porque haviam alguns outros aspectos na série que poderiam ter sido desenvolvidos um pouco mais. O título refere-se a como duas pessoas com personalidades completamente diferentes se cruzam. Amor em Preto e Branco nos apresenta uma mulher chamada Asli Sinar, que trabalha como médica humanitária com princípios morais muito bem definidos. Por outro lado, a série nos apresenta Ferra Aslan, um homem que trabalha no crime como assassino para seu tio. Embora a vida obscura que Ferra leva, ele e Asli se aproximam depois que ela e forçada a realizar uma cooperação cirúrgica em um homem que foi ferido pelas mãos do próprio Ferra. Embora Asli pareça pensar em Ferra como arrogante e sem coração com o passar do tempo, alguns sentimentos profundos e intensos no coração se desenvolvem entre os dois. Ferra cresceu em um cenário muito difícil quando criança. Ele quer deixar sua dor para trás, mas Asli não achará fácil quebrar suas barreiras impostas em suas vidas. Asli, por outro lado, tem um irmão que trabalha para o governo como comissário, e ela ficará presa entre esses dois caras. Amor em Preto e Branco é uma série turca completa. Tem bastante ação, emoção e claro muito amor sentimentalista. Sem falar dos atores, bom, em geral, acredito que a maioria deles são excelentes atores. À medida que você assiste cada episódio de Amor em Preto e Branco, o ritmo envolvente não se perde, e você ficará mais ansioso em querer ver mais da produção. Eu adoraria ver uma continuação de Amor em Preto e Branco. Antes de continuar, galera, a vossa atenção bem rapidinho. Se vocês querem mais vídeos sobre séries turcas, quero apresentar um outro canal chamado Simpatia Turca. Depois desse vídeo, você vai lá e se inscreve no canal deles, tem muito conteúdo bacana lá, link do canal na descrição do vídeo. Agora vamos continuar. Três Irmãs. A história se passa na última década do século XX na maravilhosa e linda cidade de Ayvald na Turquia. Como tal, a trama nos apresenta três irmãs respectivamente, donos, Turkan, Iberia. Embora as três tenham personalidades e visões totalmente diferentes sobre a vida, há somente uma única coisa que as une. O desejo de fazer parte de uma família feliz que as valorize e as ame. No entanto, esse conto de fadas está muito longe de ser verdade, porque com o passar do tempo, as três perceberiam que a vida não tem tantas cores coloridas como elas pensavam. Alguns desentendimentos e reviravoltas que o destino irá proporcionar chegaram como resultado, levando as três irmãs para caminhos que nunca imaginaram seguir. As três irmãs apresentam uma narrativa historicamente significativa e melodramática, posso assim considerar, que envolvem conflitos e elementos autênticos. Aziz. Aziz é o chefe da rica, e muito próspera família consagrada Paidar, os maiores fabricantes de tapetes da cidade de Antáquia na Turquia. No ano de 1930, em uma circunstância desconfortante, Aziz será responsabilizado pela morte de um militante francês, de nome André, que é o filho do delegado da polícia Messier-Pierre. Como resultado ele foge da cidade, deixando assim a casa de seu pai e de sua namorada. Alguns anos mais tarde, ele toma a decisão de voltar a Antáquia. No entanto, todos acreditam que Aziz está morto, e ninguém está esperando que ele volte. Aziz verá que tudo mudou na cidade, os franceses tomaram toda a região forçadamente, sua namorada de Urruba, ficou noiva de seu primo chamado Adem Paidar. Nesta circunstância complicada, Aziz irá conhecer Efnan, um homem que trabalha como tecelão de tapetes rurais. Tudo tornará-se ainda mais confuso para Aziz, enquanto ele vive no meio entre seu passado e o presente. Minha casa, meu destino. Em minha casa, meu destino conheceremos a Zeynep, interpretada pela talentosíssima atriz turca, Demet Özdemir. Zeynep é uma jovem que nasceu no seio de uma família muito humilde e com muito poucas oportunidades na vida. O pai da jovem tem problemas com álcool, e a mãe está muito doente e o irmão perde a vida por falta de assistência médica. A sorte de Zeynep muda quando os patrões do serviço da sua mãe, que trabalha como faxineira, se oferecem para adotar a ela. Os pais dela aceitam porque querem proporcionar uma vida muito melhor à filha, com direito a tudo que uma garota precisa. Ela será ensinada, se apaixonará e estará cercada de coisas adoráveis, mas sempre abrigará no seu coração a sensação de que não pertence àquele lugar. A jovem Zeynep, que antes era muito pobre e ingênua, acabaria se tornando em uma jovem bastante inteligente, educada, sensata, além de muito bonita e noiva de um homem respeitado pela sociedade. Essa história de aventuras, no entanto, chegará a uma conclusão chocante, quando sua mãe biológica retorna para enfrentar para cruzar seu caminho, em um esforço para retomar a guarda da filha, e devolvê-la ao lar onde ela foi nascida. Ramo Esta série turca centra-se em uma briga entre duas famílias e o conto de amor entre um jovem chamado Ramo, interpretado pelo ator turco, Mura Yildirim, e Sibel. Interpretada pela atriz turca, Esrabil Giz. Ramo, é um jovem que vive e trabalha na cidade turca de Adana. Ele é o cabeça do seu bairro denominado Tascapi, e de seu grupo de mafiosos conhecida como Pumperes. Seu grupo contrabandeia clandestinamente gasolina e derivados de petróleo, como líder clandestino de Adana. Ramo trabalha para Sengis. E em um belo dia, Ramo decide matar Sengis, pela ambição de se tornar o líder de Adana, depois de testemunhar os maus tratos que sua família recebe de Sengis. Para tal, Ramo elabora um plano. De primeira, Ramo fica com as drogas que eram destinadas a Sengis, o líder da máfia na cidade de Adana. Desta forma ele pretende encurralar Sengis. Mas antes que ele execute seu plano, seu melhor amigo de infância de nome Boss, derrota Nico, que é o filho do próprio Sengis. Como um teste de lealdade ao amigo, Sengis pede a Ramo que tire a vida de Boss. Ao longo do caminho, Ramo se apaixona pela primeira vez por uma linda garota chamada Sibel, a filha legítima de Sengis. Ela estará em meio a um conflito entre seu pai e seu namorado. Cusgun, ou corvo em português. Apesar do cancelamento na segunda temporada da série, o corvo, apresenta uma história de muito mistério e suspense, centrado na família onde Cusgun, interpretado pelo gato ator turco, Bararduz, retorna depois de 20 anos desaparecido, para se vingar e fazer justiça pelo seu pai que foi preso, condenado injustamente e depois morto, acusado de um crime que não cometeu. Como se fosse um furacão enfurecido, Cusgun, destruirá tudo que estiver em sua frente diante ao seu plano de vingança em honrar a memória de seu querido pai falecido. Mesmo que isso signifique para Cusgun, ser rigoroso com a única pessoa que ele ama, sua namorada de infância, chamada de lá, que é interpretada pela charmosa e muito talentosíssima atriz turca, Burku Biricic. E aí, gostou da nossa lista com séries turcas de casamento forçado? Deixe a sua opinião aqui abaixo, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos sobre séries turcas. Agora eu vou indo e até ao próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri